Quero que lhe guarde a caquinha, Sr. João. Não. Tudo o que há de mais será mal. Um mover de olhos, brando e piadoso, sem ver de quê. Um riso brando e honesto, quase forçado. Um doce e humilde gesto de qualquer alegria duvidoso. Um despejo quieto e vergonhoso. Um repouso gravíssimo e modesto. Uma pura bondade manifesta o indício da alma limpo e gracioso. Um encolhido ousar. Uma brandura. Um medo sem ter culpa. Um ar sereno. Um longo e obediente sofrimento. Esta foi a celeste formosura da minha Circe. e o mágico veneno que pôde transformar o meu pensamento. E o mágico veneno que pôde transformar o meu pensamento. E o vírido é rosto. E a movementpanha. Agora vamos aqui, E a parte intelectuality. E a parte intelectuality. E daqui de frente, Obrigado.